Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera Estou de volta aqui na nossa série de Sly Cooper 2 Band of Thieves Bom galera, estamos aqui em mais um episódio, se não me engano episódio número 22 eu acho Eu acho que é o 22 sim, eu acho que é o 22 E bom, vamos para mais uma missão, temos duas missões de Sly aqui Eu acho que depois nós temos mais uma explicação de missão, depois mais uma sessão E depois é a Operation e depois o último nível, ok? Eu acho que essa é a missão daquele mamute lá que está preso lá Olha o mamute, o mamute Aqui daqui não dá pra ver, mas vou dar Tem um computador congelado com ele, só não sei onde que está Tá em algum lugar aqui Bom, vamos lá começar a missão Bom, beleza A gente vai ter que entrar aqui na... Nessa caverna de ursos aqui E... Velho esconderijo E bom, eles estão com certos rastreadores, cada urso, a gente vai ter que roubar... Tirar, né? Os transmitidores de rádio têm todos sido taggados em suas mãos Você vai ter que se acelerar e se acelerar enquanto eles estão acelerando O som é seguro Fique claro do escoço e acelerado O Lockydon está seguro de acelerar as mãos Eu mantenho isso em mente Não posso pisar no gelo, se não quebra e acorda eles Estão na boca deles, galera Olha que maravilha Olha que maravilha Facinho, né? Rádio transmissor Tá nanando aqui, ó Tudo bom? Tá dormindo Roubei Roubei Mais um aqui Vamos lá, vamos lá Espera Espera Peguei Hydro transmitter Quebrar o gelo não faz barulho não fazer se essa barulher... TIN 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 faz, né? Não faz Faltam dois só, hein? Só um, galera Só um Espera aqui pela parede Quebra Achei Quase que eu peguei Px, droga Peguei último Solo você poderia ter tirado isso Pego fora e eu vou prenderli Pelo próximo passo Beleza Vamovi embora Para formar um arredo de receita, você terá que colocar os transmissores de radio em locais precisas em torno da base de operações de Jean Besson. Parece fácil. Uma vez que você está em posição, acalte o botão de círculo para colocar o transmissor. Bom, vou ter que posicionar eles em certos lugares em volta da cabana do Jean Besson para poder captar as conversas dele, né? Mais um posicionado. Mais um posicionado, considerando que eles tiveram que matar todos esses badgeres que estão fazendo, né? Mais um posicionado. Mais um posicionado. Beleza. Prontinho. E agora temos o último que está lá. Beleza, vamos colocar. Prontinho, colocamos os três. Job completo. Ok, temos a última agora. Eu acho que essa aqui é a do Malmutão. É uma missão legal também, eu gosto. E aí, amigão, não consegue mais trutar? Ai, droga. Não esperava que... Ah, isso. Foi embora. De novo. E pronto. Vamos lá, hein? Vamos entrar e fazer esta missão. Sly, eu descobriu o que parece ser um guiado antigo para o fogo de fogo. Isso pode ser útil para os jogos de fogo de fogo. Infelizmente, ele está frouxe profundamente em uma espalda de fogo. Como devemos chegar a isso? Esperar mais um fogo global? Beleza, então a gente tem que movimentar isso aqui. Ok. Tantas vezes que passa por tudo isso aqui. Lugar com muito fogo. A lot of fire. Oh, yeah. Bom. Já temos que ir. Putz. Eu não vi a garrafa lá. Ai, que bom. Que droga, mano. Eu não vi a garrafa. Eu não vi. E aí? E aí? LARGE GOOTH BAR para sair da janela! Agora, para pegar aquele laser apontado na ponte de arroz, você vai precisar alterar sua direção com os cristais que eu coloquei na sua bolsa. Entendi. Eu apenas passei para onde o laser despegue, coloque um cristal e ela vai colar a bolsa em uma nova posição. Esse livro de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço é tão bom como o nosso. Não, Sly, não é para se jogar. Sly, não é para se jogar. Não é para se jogar. Para se jogar, tá certo? Esse amigão morreu. Espera aí. Essa parte que eu achava muito louco. Quer ver? Essa parte desse gelo aqui. Não, olha isso. Olha isso. Não! Não! Filho da mãe. O Sly não quis se grudar no bagulho. Onde nós vamos? Onde nós vamos? Temos que nessa casa... A cá. E aí, amigão? Já era. Prontinho. Agora vai dar certo. Vocês vão ver. Olha lá. Olha que sensacional. Olha agora, olha. Nossa, eu achava muito louco fazer isso. Sensacional, não. Sensacional. Quebrar o gelo. Nossa. Muito louco. Onde foi parar, velho? Então, vamos lá. Tem que dar volta o mapa todo só para descongelar o mamute. Tudo bem. O Sly não sabe posicionar direito uns vidrinhos. Acho tudo bem. Eita. Aqui não, cara. Aqui não. Aqui não. Ai, cadê? Cadê o pátio aqui? Onde foi parar, mano? Ah, tá ali. Não tinha visto. Não, não dá para subir por aqui, não. Ai, que louco, mano. Ai, droga. Tem que ser por aqui mesmo. Pelo outro lado. O patrão me... Ah, viu. Agora bota aqui. Então quase, hein. Ó, safira, hein. Vamos ficar ricos, velho. Não, tamo ricos já. Será que esse é o último? Bater no urso aqui na bundinha dele. Ai, bundinha. Ai, bundinha. Por cima quase me pegou, hein. Eita. Vai. Nossa senhora. Muito mais. Como que vamos, moleque? Como que nós consegue? Tamo quase, hein. Tamo quase. Olha lá. Olha lá. É isso aí, moleque. É isso aí. Bora. Olha lá. Log chopping, brother. Agora Congresso. Foi tão estranho que a mão de Deus vai ganhar, Depois de ler o log chopping guia, tem sido tão claro que para ganhar na batalha, tem pra gente cheat. Agora eu construí um plano que fica para nós, aqu 뉴스 emendios. Que é mais difícil do que você pode pensar. Primeiro, ele precisa de um Mulher para usar o agosto de água. Once destroyed, the pressurized oil should ignite and create updrafts, which Sly will then use to paraglide over to the Eagle's Nest, grab an egg, and then head back to the safe house. Thanks to Murray's undercover work in the RC Combat Club, we've learned that the Northern Light Battery is hidden in a silo nearby. The battery needs some serious modification if we're going to hide inside it to sneak onto Arpeggio's Blip. First, we'll short the battery with grapple lines on local boats. Then, we'll all break into the lighthouse and sever the power flow to the battery. That way, it won't recharge. Given my electrical engineering background, this plant has a 97% chance of success. Pretty good, huh? Well, what the Bentley explained will be the same thing. He will need to use Murray to attract the Ursus to destroy the oil machine. This is the same thing as the oil machine will make the bueiros make a big pressure on top. And in this, the Sly will use the paraglide there and it will be placed on top. And in this, he will be able to fly so high that he will be able to reach the nino of the ovo, the águia. And he will need to take a bite of the ovo. Why he will need to take a bite of the ovo? A gente vai também descarregar a bateria, porque se a gente quiser se esconder lá dentro, a gente vai tomar choque, então, e morrer, né? Porque tá super carregado, então vai ter que descarregar. Mas isso tudo a gente vai fazer no próximo episódio, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, seu favorito. E comentário aqui embaixo pra ajudar na divulgação. E eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Nossa, olha como o slime ficou, velho. Ele quebrou a perna e ainda tá tremendo. Então é isso. Valeu, pessoal. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.